Oi, no vídeo de hoje eu vou tentar fazer um delineado Você está assistindo como não fazer um delineado com Denis Salamin, Manaminha Zabe... Tá estourado, porra Pra vocês terem uma ideia, minhas habilidades na maquiagem São, tipo, iguais na cozinha Inexistentes É primeiro o rímel, depois o delineador, né? Né? Eu fosse as bagulhas da minha irmã e eu achei isso aqui, então deve ser isso Se não for também, vai ser Ó, isso aqui mesmo, tá Tá, já passou 30 minutos de vídeo e eu ainda não fiz Vou deixar ela aqui Vai, oxi Tentei usar essas duas canetas e nenhuma tá funcionando Eu tentei fazer desse lado e não ficou tão ruim Ficou uma merda Foda-se, eu vou fazer com lápis de olho Não, de sobrancelha Mano Ó Mano, não ficou tão ruim A chave que ia ficar um cu Ficar um cuzinho, vai Tá de boas Hey, hey, hey Beautiful girls, all over the world I could be chasing, but my time would be wasted They got nothing on to, baby Cavalho, pai E uma cavala mesmo Mateus Silva que falou Até tá falando de mim o tamanho desse coutinho I don't wanna let you out my head Just like the day that I met you Today I got forever Said that you love me But that'll last forever It's cold outside Like when you walked out my life When you walked out my life I Get like this every time All these days I feel like it I admit it's exciting But to me, gonna like it But before I reach along Don't wanna let you out my head Just like the day that I met you Today I got forever Said that you love me But that'll last forever It's cold outside Like when you walked out my life When you walked out my life I Get like this every time On these days I feel like it Me Oh, moça Tchou coloca bem devagarinho Garota Bote a vida forte nos aqui Oh, moça Tchou coloca Be quiet, nigga Hold on Cause that bitch go When I see It's on you Be quiet, nigga Hold on Cause that bitch go When I see It's on you Se você conhece essas músicas Você está apaixonado É que seus pais vivem reclamando Que a gente tá junto Tantos és querendo ver a gente separado Esse amor que existe em nós pode salvar o mundo Ainda bem que eu te encontrei pra corrigir o passado Eu não posso esperar Linda, preciso te ver e te amar Te sentir branco e eu amo você Não há, não há, não há Como ela não há, não há, não há Como fui te amar demais Como me intriguei demais Vivendo sem pensar no mar E agora é lá Vê se não demora Até tô querendo te ver Tô contando as horas Pra ser só eu e você Você sabe as paradas que acontecem aqui dentro Eu posso fazer tudo Ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex Um dia te fez Eu não sei o que que deu Mas tá todo mundo fazendo café gelado Na minha For You E a sua Maria vai fazer Então eu vou fazer também Vou fazer nesse copo Porque é o único que tem E não vou lavar a louça não E não tinha calda de coisa De caramelo Então vai ter que ser essa Que é de chocolate Agora o gelo, né? Tem que botar mais gelo Do que sei lá o que Ela ficou assim, ó Mas agora eu não sei se é o café ou o leite Tanto faz, né? Ai, eu botei muito! Que ódio! Acabei de botar do mercado Pra comprar os ingredientes Que não tinha nada em casa Tipo, não tinha nem café Porque eu prefiro chá, né? Para, brincadeira Eu tenho que ser bando Eu comprei leite de amêndoas Porque eu sou chique Tá ligado, né? Cara pra bosta Agora eu vou botar mais isso Porque chantilly Eu não tenho dinheiro pra comprar Ó, não, ficou bonito Parece de Starbucks Só sortei no Bill Tá hora da verdade Caralho, ficou louco Mano, nossa Ficou muito bom Sério Ficou mais um pouco Você sabe que eu sou louca E é aqui que a gente vai se entender Pra quê? Complicar assim Não tem nada de errado Pode confiar em mim Então, deixa eu tentar Take me on a date I deserve a pay And don't forget the flowers Every anniversary Cause if you treat me right I'll be the perfect life Buy groceries Buy, buy what you need I'll be the perfect life 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 Obrigado.